Fala meus amigos pescadores, beleza? Galera, esse vídeo é pra você que gosta de pescar com isca viva, galera Ou então que gosta de fazer repovoamento, transporte de peixe Comprei aqui um que promete ser o melhor oxigenador, o melhor aerador para transporte de peiaba viva, de camarão Seja lá qual for a isca viva que você precise para a sua pescaria Comprei, tá na mão galera, vou mostrar tudo em primeira mão aqui pra vocês É agora Galerinha, pacotinho enviado diretamente de Xangai na China Comprei aqui um aerador para mostrar pra vocês Confesso que não encontrei nada parecido aqui do Brasil Olha aqui galera, da marca Cebo Não sei nem que marca é essa, mas promete ser um dos melhores aeradores Por que que promete ser o melhor aerador? Por que que promete ser o melhor oxigenador? Por que galera? Esse aqui vem com a bateria de 4.800 mAh, galera Isso aqui não vai precisar você estar carregando um monte de pilha no bolso não Pra você tá fazendo suas pescarias não, galera Tá aqui o brabo galera, vamos dar uma olhadinha aqui no que é que vem nesse box aqui em primeira mão Ó, veio as bagueirinhas né, com a pedra Uma pedrazinha porosa Veio também uma válvula de retenção do ar, só passa em uma direção No caso galera, esse aqui dá pra você oxigenar até dois baldes de isca viva Ou se você tiver com muita isca em um único balde, coloque as duas pedrinhas porosas no mesmo balde Galera, ó, o brabo é esse, ó É esse oxigenador, ó Ele é resistente à água, ele é recarregável, galerinha A melhor parte, o que fez eu escolher esse oxigenador foi justamente isso Ele é recarregável Vem também com o cabozinho, ó Pra você recarregar diretamente no carregador do celular Bem econômico Você não vai tá precisando Tá carregando esse monte de pilha, né Se os pilha é nove, desse tamanho assim Pra tá Trocando, né, durante a pescaria E esse galera, vai ser o nosso unbox E também a gente vai fazer um review, vai fazer um testezinho Pra ver se realmente ele serve pra pescaria, né Tava dando uma olhadazinha aqui, galera Ele promete durar 70 horas ligado Eu não sei em qual dos dois modos Se é no modo que ele tem um modo que funciona direto E tem no modo alternado Que ele funciona 20 segundos Desliga e funciona 20 segundos depois Vai alternando Desliga, liga, liga e desliga Mas 70 horas eu vou confessar que eu acho muito Se ele durar pelo menos uma pescaria, né Em torno de 8, 10 horas Já tá de bom tamanho, galera Isso aí é excelente Já vai, né Já vai desbancar Esses Esses Oxigenador nacional que a gente tem por aí O bichinho é pesado, é parrudinho Né Não recomendo você derrubar ele Porque aqui tem uma bateria de lítio dentro dele, né Então vamos ter um pouquinho de cuidado com o bichão Já já a gente vai pra uma pescaria A gente vai levar ele pra começar o nosso teste Beleza, galera? Então já vai deixando o joinha aí Pra esse pescador aqui que tá sempre, né Tentando trazer uma novidade pra vocês, galera Isso aqui eu acredito que seja novidade no mercado, né Nacional A gente não encontra com facilidade Aerador com bateria de lítio, né Já pra facilitar a vida da gente Então encontrei esse aqui Tô comprando Vou testar E vou tá repassando pra vocês O que é que eu tô achando Da mercadoria, galera E aí vocês tirarem as conclusões de vocês Né E E decidem se vocês querem comprar o de vocês Ou não Beleza? Pessoal, vamos dar início ao nosso teste aqui De durabilidade da bateria, né Lembrando que ainda tá com a carga original A gente já vai sair pra pescaria aqui Ó As piagas tão tudo aqui Tão tudo parecendo de oxigênio A gente vai ligar agora 7 horas da manhã Vai ligar, deixar ligado Ele tem dois modos de funcionalidade, né Isso aí é o que fica ligado direto Ele tem um alternado de 20x20 Mas o nosso teste aí com a carga original Vai ser Nesse modo ligado direto A gente tá saindo pra transporte agora Vai ficar ligado direto E aí a gente vai mostrando pra vocês aí A duração da bateria com a carga original Agora só atualizando aqui pra vocês Tá com 3 horas A gente ligou ele já é 10 horas Tá aqui ó Agora que baixou um pontinho Ele veio faltando um pontinho da carga original Agora baixou dois E aqui o pau ainda tá atuando Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa pescaria Ele baixou só um ponto Ele veio carregado de fábrica até esse E ele baixou só um ponto Já são 12 horas e 30 minutos Já estamos aqui com mais de 5 horas A gente saiu lá de casa Era 7 horas da manhã E já foram mais de 5 horas Então galera ó 5 horas o bichinho baixou só um pontinho Aqui ó Continuou oxigenado Belezinha ainda Ainda tem algumas piabas aí Que provavelmente vamos soltar Olha aí ó Oxigenado Beleza Beleza Por enquanto galera Aprovadíssimo aí Comprei pra mostrar pra vocês aí Se presta ou não né Pra poder Mostrar Dá pra vocês mais uma opção de Oxigenador né De aerador Já que eu não encontrei nenhum nacional aqui Nem Marine Sport Nem Nem Albatroz Nenhuma dessas marcas aqui Que tivesse com a bateria de lítio Né Essa aqui são 4 milha 4 mil e 800 miliamperes Né Promessa aí de 70 horas Logicamente que eu não acredito Nesse Mas Tá aí Pescaria de hoje Resolveu o bonde velho Só gastou um pontinho aqui Da bateria Vou decorrer aí Das próximas pescarias Eu vou dando feedback pra vocês Beleza Galera Vocês viram aí Que o bichinho é brabo Né O bichinho é valente Tá aqui ele ó Pra vocês verem A carga dele aqui ó Ainda tá Né Só baixou um pontinho A gente passou 5 horas Com ele ligado direto No modo máximo Aqui que é Que não é esse modo alternado Aqui ele tá no modo alternado Ele funciona um tempinho Para E recomeça de novo Ó Parou E ele é muito silencioso Galera Muito silencioso Não dá nem pra perceber Vai voltar a funcionar de novo Esse aqui desliga Mais um toque Ele liga de novo Esse aqui é o modo contínuo Fica ligado direto Se eu der um toque Ele fica no modo alternado Faz um toque Ele funciona Ele desliga né Ó galera Só outra coisa Que eu esqueci de dizer pra vocês Dessa mesma marca aqui Você pode escolher É No que vem com duas saídas Ou no que Vem apenas com uma O que vem com uma É com uma bateria um pouco menor E você tem a desvantagem De ter um oxigenador a mais né Que se você tiver com dois baldes E escravo viva Você consegue dividir ali É Perfeitamente E conseguir Pescar Por mais tempo Né Se for o caso Então galera ó Esse aqui é nosso review E nosso unbox né Aliás Nosso unbox e nosso review Desse oxigenadorzinho aqui Federal Então se você gostou Deixe o joinha Se quiser comprar um também Recomendo a partir de agora Bichinho começou agora Ainda tá com a carga original Aqui de fábrica Só vou Carregar aí Quando ele tiver Quase zerado E se for o caso aí Eu vou mostrando pra vocês Quantas horas ele durou Porque não deu pra tirar As conclusões aí De quantas horas Ele funcionou direto Né galera No próximo vídeo Quem sabe A gente faça esse teste Com ele direto Mas Durou 5 horas Baixou só um pontinho Excelente pra mim Foi show de bola galera E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero ter ajudado aí Alguém que esteja Precisando comprar Né Um oxigenador E tava em dúvida Em qual comprar Se ir comprar Marinho Esporte Albatroz Galera Mil a zero Em qualquer um deles Beleza Valeu galera Até o próximo vídeo aí Fiquem todos com Deus Grande abraço Valeu Tchau